Dom Fernando chegou esta semana ao distrito de Jussarau, no Cabo de Santo Agostinho, e foi recebido com muita alegria. Localizado na zona rural Canavieira de Pernambuco, o distrito fica a uma hora de carro do Recife. Aqui mora um povo simples e de fé, que em 2019 ganhou um santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Na missa celebrada pelo bispo no santuário, a comunidade rendeu, graças a Deus, pelo dia histórico que marca o início das obras para a instalação de um monumento à Padroeira do Brasil. Quando pronto, terá a maior imagem da mãe aparecida no país. Fieis autoridades e familiares de Dom Fernando, também nascidos em Jussarau, participaram da missa. O fundador da comunidade Obra de Maria, Gilberto Barbosa, idealizador e grande defensor do projeto, convidou o povo a caminhar com o bispo até o local onde vão ser iniciadas as obras. Ali, com uma bênção, uma placa foi desserrada. O momento tão simples é o início da concretização de um sonho. Hoje é um dia histórico para Jussarau, a terra onde eu nasci. Estamos aqui hoje abençoando a pedra fundamental e inicial, quanto antes a obra, que será marcante, não somente para Jussarau, mas para todo o município do Cabo de Santo Agostinho e todo o Pernambuco. Esse monumento dedicado à Nossa Senhora Aparecida que será colocado exatamente nesta pedra que está aqui diante de nós, chamada Pedra do Arroz. Um local estratégico que dá uma visão muito ampla até para a cidade do Recife. Estamos contentes e muito esperançosos que esse monumento que hoje estamos abençoando possa promover desenvolvimento para essa região, beneficiando, sobretudo, os pobres. A construção da imagem gigante vem sendo esperada há alguns anos. Autoridades políticas da região têm papel importante para que o projeto dê certo. Eu fico muito feliz. A gente vem participando desde a construção do santuário e os investimentos relacionados ao turismo religioso aqui em nossa cidade, desenvolvendo principalmente esse distrito de Jussarau, que fica tão longe do centro do Cabo, 45 quilômetros. Então, a gente fica muito feliz de poder colaborar. Há quase dois anos que a gente vem fazendo reuniões, juntamente com o acompanhamento de Gilberto, da obra de Maria, com Dom Fernando Saburido, participando ativamente, representando a Arquidiocese. E hoje, com o lançamento dessa pedra, é um sonho que começa a virar realidade. E ter essa imagem aqui em nossa cidade, o povo católico, eu acredito muito, vai ser um ponto de peregrinação constante. Então, a gente espera com isso transformar a realidade, tanto na infraestrutura, mas também social, aqui no Cabo, nas cidades circunvizinhas. O monumento à Nossa Senhora Aparecida, em Jussarau, certamente trará desenvolvimento à cidade, mas, sobretudo, crescimento espiritual a seu povo e a quem for visitá-lo. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.